Pimenta é muito respeitado pela medicina e em muitos casos até aconselhável pois já se mostrou muito eficaz em diversos benefícios para a saúde e em tratamentos contra doenças Muitas pessoas tomam chá de açafrão com pimenta e percebem os maravilhosos resultados mas não sabem o porquê isso acontece Às vezes por já saber vários benefícios do açafrão não entende o porquê que precisa da pimenta Mas antes de começarmos o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo ative o sininho para sempre receber nossos vídeos Já ouviu falar de um chá capaz de arrancar completamente suas dores e desinchar todas as articulações do corpo? Esse chá existe! Clique no link na descrição desse vídeo e descubra esse poderoso chá para dor nos ossos Link na descrição do vídeo Mas saiba que essas duas especiarias individualmente são poderosos remédios naturais para tratamento de várias doenças É importante sempre fazer essa combinação para potencializar as propriedades medicinais e assim tratar as doenças Vou explicar para você agora o que realmente aconteceu com uma senhora que começou a consumir esse chá E teve uma ótima surpresa quando refei seus exames e os resultados estavam sem nenhuma alteração Sendo que alguns meses atrás ela estava diagnosticada com trombose e aterosclerose É isso mesmo que você ouviu! Esse chá é muito bom para quem tem trombose e aterosclerose Assista esse vídeo até o final e veja como funciona E ainda tem acesso a receita desse maravilhoso chá Vou explicar para você o porquê é importante consumir esses dois juntos O açafrão possui um composto poderoso que além de ser o principal componente ativo do açafrão Esse componente é chamado de curcumina E esse composto é o verdadeiro responsável pela grande parte dos poderosos benefícios do açafrão para a saúde Assim como o açafrão que tem um componente muito poderoso A pimenta também tem um composto, ou melhor, um alcaloide Conhecido como piperina Que também é um dos mais poderosos e graças a ele a pimenta é tão eficaz e benéfica para a saúde do geral do corpo Esse acaloide tem demonstrado sua eficácia graças a suas propriedades que contém ação terapêutica em muitas condições Como já havia falado, o açafrão possui um composto chamado curcumina Mas infelizmente esse composto por algum motivo é mal absorvido pelo corpo E por isso, só o chá de açafrão não pode ter o efeito tão significativo Mas se acrescentar um pouquinho de pimenta, isso tudo pode mudar Por causa da piperina É isso mesmo, o alcaloide que se encontra na pimenta Por isso é necessário consumir esses dois em conjunto A piperina aumenta a absorção de curcumina E permite que o corpo tire 100% do proveito da curcumina da forma mais eficiente possível Vamos agora falar da ação de cada uma dessas especiarias E o poder individual delas no corpo e no combate contra doenças Mas antes, me conte aqui nos comentários se você já experimentou o chá de açafrão com pimenta A pimenta é rica em antioxidantes que trazem diversos benefícios Um deles é por estimular a queima de gordura localizada Isso resulta em uns quilinhos a menos Eles também eliminam a gordura no fígado e das artérias E assim reduzindo o colesterol e reduzindo o risco de entupimento das artérias Sabemos que as artérias entupidas são muito perigosas E muitas vezes nem sabemos que nossas artérias estão assim Quando percebemos, já aconteceu o pior Esses mesmos antioxidantes são eficaz em combater os radicais livres Que são nocivos à saúde E por isso prevenindo o câncer de mama, próstata, bexiga e pâncreas A pimenta ainda ajuda muito no sistema imunológico Prevenindo desde gripes e resfriados até doenças que atacam o sistema imunológico Como artrite e lúpus Se você sente dores constantes, seja articular ou muscular Você deve introduzir a pimenta na sua alimentação Pois devido ao nível de capsaicina encontradas na pimenta Ela tem uma ação muito forte e analgésica A capsaicina age diretamente na substância química responsável de levar as mensagens de dor ao cérebro Em um estudo bem complexo sobre a capsaicina Perceberam que os receptores de dor esgotam as defesas do corpo E quando isso acontece, a capsaicina atua como analgésico E bloqueia esse esgotamento das defesas do organismo E ainda estimula a produção das nossas defesas e assim age em conjunto com elas É muito utilizado de forma eficaz para o alívio de outros tipos de dores também Esse mesmo composto, a capsaicina, promove a circulação sanguínea E assim ajuda a prevenir coágulo sanguíneo E também auxilia em normalizar a pressão arterial se estiver descontrolada E às vezes a pressão alta pode ser a causa de coágulo sanguíneo Se for tratada, reduz o risco de trombose Vamos falar do benefício do açafrão e de seus poderosos compostos Já que ele possui vários, não só a curcumina Que a curcumina é considerada o ingrediente mais ativo do açafrão Todos nós sabemos Ela ainda é responsável por quase todos os benefícios do açafrão Mas os pesquisadores começaram a isolar esse composto Para examinar a fim de descobrir se pode beneficiar certas condições sozinhas E neste teste, ela surpreendeu os pesquisadores Pois ela sozinha veio demonstrando que tem fortes efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes Notaram também que ela pode até mesmo acelerar a cicatrização de feridas graves e profundas Isso tudo através dos seus efeitos antibacterianos E isso é muito importante quando a pessoa possui diabetes Pois só quem tem esse mal sabe como demorar da cicatrização Isso acontece porque a curcumina baixa os níveis de açúcar no sangue De quem possui diabetes tipo 2 O açafrão age a fim de reduzir os marcadores inflamatórios Principalmente os fatores responsáveis de necrose tumoral e a interliucina 6 Esses fatores são os principais e é o responsável que contribui para diabetes tipo 2 Estudos adicionais perceberam que o açafrão pode diminuir consideravelmente os riscos de osteoporose Que é a doença que mais de 70% dos idosos tem Ela é responsável por causar a deterioração dos ossos Por impedir os ossos absorvam a quantidade de cálcio necessária Em um teste clínico puderam observar que os pacientes que receberam extratos de curcumina Com altos níveis de curcuminoides semelhantes tinham a saúde óssea preservada Ou seja, impediu que se agravasse essa condição e assim tempo para tratar a saúde óssea Por isso é muito importante fazer o uso do açafrão em sua dieta e nas suas refeições Além de dar um sabor delicioso e uma aparência mais bonita Ele ainda pode evitar que você tenha muitos problemas de saúde Vamos ver a sua ação agora com quem tem ou tem risco de ter trombose A trombose ocorre quando forma um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias localizadas em um indivíduo Para quem não sabe, o coágulo nada mais é do que uma massa de sangue endurecida que fica nas veias Saiba que quando ocorre um coágulo nas artérias Que pode transitar pelo corpo de um órgão pelo outro Impedindo a oxigenação necessária para a saúde do tecido E isso resulta na morte do tecido É mais comum acontecer na parte inferior do corpo Normalmente nas pernas Os sintomas mais conhecidos são dores, inchaço nas pernas, queimação e mudança na coloração da pele O açafrão possui um efeito anticoagulante E graças a isso evita que o coágulo se forme e ainda desfaz os coágulos existentes Isso por conta dos antioxidantes que promovem uma boa circulação sanguínea Impedindo futuros coágulos O açafrão é ótimo para tratar a aterosclerose Que é uma condição que afeta as pessoas por estarem com um nível de colesterol bem elevado E resulta nos entupimentos das artérias provocando o enrijecimento delas E impedindo a circulação sanguínea A maioria das pessoas que tem isso tem que fazer cirurgia Pois é muito grave ficar muito tempo desse jeito O açafrão age nesses casos melhorando a permeabilidade das artérias Ele também elimina um acúmulo de colesterol no metabolismo E ainda tem propriedades cardioprotetoras Como vimos, cada um é muito poderoso sozinho Mas se juntar o açafrão com a pimenta Vai poder obter resultados mais rápidos Como a senhora que citei no início do vídeo Açafrão com pimenta também é ótimo para promover a diminuição das inflamações do corpo Contém propriedades que combate e previne vários tipos de câncer Melhora a saúde digestiva E ajuda a acelerar a absorção de nutrientes E eliminando toxinas do corpo Ainda reduz dores por motivos inflamatórios Você pode usar o açafrão com pimenta de várias receitas Como sopas, macarrão, frangos e carne Te garanto que vai conseguir obter todos esses benefícios E ainda ter uma receita deliciosa Mas vamos falar do chá de açafrão com pimenta Esse chá você pode usar a pimenta do reino ou a pimenta preta Para fazer esse chá, tem em mãos uma colher de sopa de açafrão Duas xícaras de água ou leite quente Duas pitadas de pimenta Você deve ferver a água primeiro Quando já estiver fervida, coloque em uma xícara e adicione a pimenta e o açafrão E deixe em infusão até que atinja uma temperatura agradável para o consumo Se for usar o leite, você deve adicionar o leite, a pimenta e o açafrão direto na panela E levar ao fogo, até que ferva completamente Após isso, desligue o fogo e deixe a panela tampada Até atingir a temperatura agradável para o consumo Se quiser, adoce com mel Agora quero saber se você já sabia de todos esses benefícios Você já fez o uso de alguma dessas especiarias? Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo Saiba que sua opinião é muito importante para nós Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem E compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as dicas Um mês também que subscribe De novo vídeo também E este vídeo to beijo Música Tchau.